E aí meu mano DJ da El, manda pra elas assim ó Calça, calça colada, decote fino Ela vem rebolando, como sempre sorrindo As invejosas já cruzam os dedos Mas Deus é bem mais forte, sabe não tem segredo Então ela causa, causa mesmo Rouba a cena, o filme incomoda Porque sabe que é lindo e humilde E ainda por cima tá na moda Encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos Mexe com todos, ela é gostosa Menina, mãe é professora Ensinei errada, mais intencionada Mas não assim, ela é boa Encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos Mexe com todos, ela é gostosa Menina, mãe é professora Ensinei errada, mais intencionada Mas não assim, ela é boa Menina, mãe é professora Calça, calça colada, decote fino Ela vem rebolando, como sempre sorrindo As invejosas já cruzam os dedos Mas Deus é bem mais forte, sabe não tem segredo Então ela causa, causa mesmo Rouba a cena, o filme incomoda Porque sabe que é lindo e humilde E ainda por cima tá na moda Encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos Mexe com todos, ela é gostosa Menina, mãe é professora Ensinei errada, mais intencionada Mas não assim, ela é boa Encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos Mexe com todos, ela é gostosa Menina, mãe é professora Ensinei errada, mais intencionada Mas não assim, ela é boa Ela mexe comigo e com o DJ da El, tá ligado?